Bom dia, pessoal. Meu nome é Miriam. Para quem está chegando no canal, muito obrigado. Eu registro as experiências que eu tenho com as minhas suculentas, que estou cultivando há pouco tempo. E agora, hoje eu resolvi fazer uma experiência. Eu tenho esse berçário aqui improvisado. Os meus berçários são meio improvisados. Não tenho muito tempo para organizar direitinho, não. É uma Black Prince que eu comprei e ela recebeu água demais. E eu aproveitei, desfolhou, morreu, né? Eu aproveitei as folhas e coloquei aqui. Tá? E tem umas fantômes ali também. E essa daqui também, uma fantôme que eu tentei salvar. Então, eu tirei as folhas que estavam feias, porque elas já estavam muito esticadas. E coloquei nessa vasilhinha aqui, ó, que é recipiente que vem uva, com um papel úmido. Ali embaixo, elas estão brotando. Mas tá muito desorganizado. Então, eu vou testar mais uma coisa. Eu preparei esse aqui também, ó, que é um vasinho de improviso. É do mesmo desse, que vem uva. Aí, eu preparei, fiz um... Coloquei embaixo alguns pedaços de carvão, né? Pra ajudar a drenar e pra ficar leve também pra transportar, porque o vasinho é meio frágil, né? O recipiente é meio frágil. E eu coloquei aqui, ó, esses pedacinhos aqui, ó, são essas buchas, né? Essas buchas que a gente encontra. Eu cortei e coloquei uns pedacinhos ali. Então, eu vou transferir essas graptoveria, essa mudinha de graptoveria fantôme aqui, ó. E vou colocar aqui, pra ver como é que fica, tá bom? Eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês como ficou. Olha só, pessoal. Elas já estão meio difíceis de tirar, olha só. Ela já tá enraizando. Acho que eu demorei um pouquinho, né? E ela já tá grudando ali no papel. Mas o papel é fácil de tirar, né? Que ele quebra facilmente. Eu vou tirar e passar pra cá. Normalmente, é muito engraçado que tem algumas que primeiro saem raiz e depois o brotinho. E tem umas que brotam, saem o brotinho primeiro e depois a raiz. E a bucha que eu cortei e coloquei aqui é dessa bucha aqui, ó. Essa bucha que dá no mato, eu cortei os pedacinhos e coloquei aqui. Vamos ver. É teste. Porque, na verdade, eu queria conseguir plantar aqui dentro. Ia ser legal, né? Porque eu acho que isso aqui é fácil de drenar água, né? Vai ajudar a plantinha aqui. Porque se eu esquecer de dar água, se cair muita água, vai ajudar elas a sobreviverem. Essa bucha aqui. Então, tá. Eu vou terminar de colocar, ó. Tô colocando aqui, ó. Terminar de colocar e volto pra mostrar. Pronto. Então, pessoal, ó. Ficou assim. Eu coloquei praticamente todas, né? As que estavam brotando aqui. Olha. Eu acho que eu deveria ter deixado mais baixo a terra ainda pra folhinha sobrar menos ponta aqui. Pra ela não correr o risco de cair. Mas, né? Não pensei antes. Ficou assim mesmo. Vamos ver. Né? Colocar ela num cantinho lá onde não mexa muito. Pra ela ficar tranquila no desenvolvimento. Essas daqui, ó. Que tava dentro daquela vasilhinha ali, ó. Esse recipientezinho. Olha só como elas grudam no... Eu coloquei um papel pra facilitar, é... Humidificar. Né? Que eu vi. Tava fazendo o teste também. Olha como ela gruda. Coloquei uns pedaços de algodão. Olha como que ela gruda no algodão. Então, esses daqui tão menorzinhos. Acho que eu vou colocar em outro lugar. E depois eu vou ver o que que eu faço. Que hoje não dá tempo, né? É uns tempinhos curtos que a gente tem. Então, tem que fazer uns pouquinhos. Vou ver como que eu faço com essas Black Prince aqui. Porque eu não quero... Não quero perdê-las. Porque isso aqui já é fruto de uma que eu perdi. Tá? Então, o meu berçáriozinho de fantôme ficou assim. Eu acredito, pelo que eu tenho visto, que dá pra ficar bastante tempo assim. Porque eu tirei umas mudinhas de folha e coloquei nos copos individualizados. Então, achei que ocupou muito espaço. E você tem que regar uma a uma. Tem que olhar uma a uma. Assim, no mesmo recipiente. Algumas folhinhas, né? No caso aqui, ó. 6, 8, 10, 11 folhinhas. Então, fica mais fácil. Eu vou ter 11 mudas. E vou ter um trabalho menor. Em cuidar delas. Até elas pegarem um tamanho bom. Que as outras eu vi. Já tá fazendo dois meses. Elas tão bem pequenininhas ainda. Vou até mostrar pra vocês. As que estão no copinho. Espera um pouquinho que eu vou pegar. Que não tá aqui perto, não. Olha aqui, pessoal. Essa, olha aqui. Essas são as dos copinhos, ó. Que eu individualizei. Olha, eu plantei essas aqui dia 22 do 7. Então, já vai fazer quase dois meses, ó. E eu acho que elas desenvolveram um pouco. Então, eu acredito que dessa forma aqui, vai ser mais fácil eu cuidar. Ó, o mesmo espaço que 11 mudinhas ocuparam aqui, ó. Se eu for colocar em copo, ela vai ocupar muito mais espaço, né? E eu aqui tenho muito pouco espaço. Então, eu tenho que pensar nisso aí. Então, ficou assim o meu berçário. Espero que tenha sido interessante a minha experiência. Pra quem tá assistindo. Pelo menos pra mim, tá sendo bem interessante. E agradeço a todos que estão assistindo aí. Tenham um bom dia. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra todos.